Música Oi, eu sou a Cris Galotti, eu sou consultora de estilo e eu vou trazer para vocês e para o portal By Mona com muitas novidades sobre a moda. Essas são umas camisetas que fazem uma brincadeira de moda, essa tendência chama lettering. E dá para você usar com jeans ou com uma calça bordada, dá para você fazer esse mix no seu guarda-roupa. Acho que uma das decisões mais difíceis quando a gente vem em uma loja dessa é escolher o que levar, né? Essas bolsas, elas são aquelas bolsas que dão o fã no visual. Essa saia que viraria um vestido de festa com essa regata, eu usaria uma camiseta. Esse mix fica mais descoladinho. Aqui eles têm uns mix de acessórios super legais, eu já amei esse brinco. O brinco é um acessório que pode dar uma cor para o seu rosto. Então é sempre legal quando você sai do ambiente de trabalho, você colocar uma coisa maior, tudo para você ir para um barzinho, para um jantar, alguma coisa mais descolada. E essa bolsa, que é da Francesca Job, Primar Batalha, ela é toda bordada à mão, olha. A franja é uma coisa que virou temporal. A única coisa que eu indico é não usar em ambiente de trabalho mais formal. Essa bolsa é uma bolsa legal para o ambiente de trabalho. Então eu acho que é legal até para vocês verem a diferença entre uma bolsa pequena com franja e uma bolsa que você pode usar clássica e ela é mais prática para você ir trabalhar. O mais legal de vir em uma loja assim é que a gente já resolve tudo. Então eu posso comprar um vestido que eu vou usar para ir trabalhar com um blazerzinho, num ambiente mais formal, sempre com um brinco mais discreto e com aquela bolsa. E aí à noite, quando eu for sair para jantar fora ou eu quero ir para uma balada, eu posso colocar um acessório, uma clutch, alguma bolsinha menor ou um bracelete bacana. Bracelete, quando a gente coloca, eles chamam a atenção para essa parte do nosso corpo. Então se você tem um quadril grande, não usa bracelete muito grande e muito vistoso. Coloca uma coisa mais disfarçadinha para não chamar a atenção para cá. Essas foram as dicas que eu trouxe para você hoje. E se eu fosse você, eu me inscrevia agora no canal, para você não ficar fora de moda. Tchau e até a próxima!